O corpo do empresário Antônio Hermílio de Moraes, presidente de honra do grupo Votorantim, está sendo velado no Salão Nobre do Hospital Beneficência Portuguesa, onde ele era presidente de honra. Antônio Hermílio morreu na noite deste domingo, aos 86 anos. Às 4 da tarde, o corpo do empresário será levado do Hospital Beneficência Portuguesa para o cemitério do Morumbi, onde será sepultado.